A Biblioteca da Escola Básica da Ribeira em Viseu tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades que estimulam o gosto pela leitura e as literacias no sentido de formar futuros cidadãos críticos. Nesta sequência foi levado a cabo o projeto Biblioteca Fora de Horas que veio coroar os esforços envolvidos ao longo do ano através de vivências multifacetadas de leitura. Os presentes puderam desfrutar de cerca de 20 espetáculos ensinados pelos alunos em torno de experiências diversas de leitura e visitar um total de 7 eventos, nomeadamente a Feira do Livro Usado, os jogos educativos manipuláveis, a banca de jornais, a confecção de marcadores de leitura, a oficina de pintura, o roteiro turístico e a zona multimédia. Outro centro de atração foi a Tenda Medieval, na qual se pôde tomar um chá enquanto se degustava um conto narrado por personagens que transportaram a audiência para tempos remotos, trazendo-a de regresso aos contos da atualidade. O Biblioteca Fora de Horas que é um projeto de comissão de leitura, que resultou de muitas atividades que estão aqui visando o ano de uma biblioteca, por uma provação exclusiva de funcionários da direção. E hoje temos aqui os pais, que estão vendo, sempre com muitas pessoas, assistindo a nossa apresentação dos alunos, mas também temos certos prontos variados, que temos de multimédia, jogos educativos, a apresentação do roteiro turístico, que temos de uma flor de risco de confortos e ainda a arte e pintura. Então, os homens podem pintar para eles o que é leitura, ainda descrever no lugar de arte, porque é para eles também, claro, no lugar de arte. E, com palavras, dizem então que já é leitura. Além disso, temos uma tenda-me de uma varma, onde há um dos três do Maranhão e Maracolos, mas, entretanto, os pais poderão, em português, que há espanhados pela tenda, onde há uma varma a servir o chá e os círculos, e depois temos, então, a decoração dos meninos, com tantas iniciativas pedagógicas, até os dinossauros marcaram presença no projeto. Os visitantes puderam apreciar dois dinossauros de grande porte, expostos no recinto, sendo dado algum esclarecimento por uma arqueóloga convidada para o efeito. E aí E aí